Eu sou Vini Júnior, Futebol Clube. Eu também, cara. Tô contigo, tô contigo. Esse cara vai decidir a Copa pra nós, hein? Se Deus quiser, cara. Eu falei pra ele, você e Paquetá, pra mim, escreve, ó, que dia que estamos hoje, 9 de maio, o Profeta aqui, tô substituindo o Hernandes que esteve aqui, não, eu acho assim, que esses dois caras têm mó... Não se fala muito do Paquetá, só que eu acho que, tanto, né, quanto do Vinícius Júnior, talvez até pelo time que ele joga não tem tanta repercussão, mas ele tá num momento, assim, de amadurecimento e tal, e eu acho que pela primeira vez a seleção, pela primeira vez, assim, consegue ter mais gente capaz de desequilibrar, entendeu? A gente viveu uma fase de solo Neymar. Neymar! Você pega, assim, por exemplo, ao longo dos tempos, você pega os jogadores que foram chegando, cara top, assim, cara de frente mesmo. Esse cara, mas começando, ah, o Ronaldo chegou na seleção, mas tinha um Romário, ó, Romário, nossa! Aí ele ia aprendendo, ele ia ganhando espaço, outros mais, né, o cara vai chegando, se espelhando, o Neymar, quando chegou, não tinha ninguém, era ele, camisa 10 aí, garoto, toma aí, 2010, vai em frente. E, então, foi, tinha um Ronaldinho que já não era mais um Ronaldinho, né? É, o Kaká também, né, depois das leisões, né, e tal. Não, nem perto. É, claro. Com o Neymar não teve, agora, você olha e tem, assim, um Neymar que já não é tão protagonista, sim, já não é tão dono do time, mas ainda é o principal jogador, mas aí tem o Vini, aí tem o Paquetá, que sempre que entrou, entrou super bem, pô, você tem uma zaga, eu acho, assim, cara, que o Brasil tá na briga ali, sabe? Então, e tem muita gente que decide, eu acho que tem gente que desequilibra um jogo, assim, eu acho que um Rafinha, um Antony, esses caras são capazes de quebrar linha e decidir uma partida. Tu tem gostado das últimas apresentações da seleção? Porque, assim, antes das últimas, há um pouco de tempo atrás, a gente tava, o Brasil tava cornetando um pouco a seleção, né? Cara. Mas aí, agora, nos últimos jogos, parece que tá convencendo, né? Os últimos jogos foram muito animados, né? Eu acho que foram goleadas, foram jogos que deram, assim, uma perspectiva muito legal, assim, pra Copa, e é quando tem que acontecer, é 2002 que a coisa tem que encaixar. Copa do Mundo é assim, né? Naquele período, naquele mês, quando os principais jogadores estão iluminados, quando as coisas se encaixam, a reserva que não ia jogar, entra e arrebenta, é assim que ganha a Copa do Mundo, né?